É isso aí galera, conforme no vídeo anterior aí, que eu falei anunciando aí o Banjo Dourado Caixa de 9, beleza, vai ter um lançamento aí também Banjo Caixa de 9, totalmente branco aí, Emerson Brasa, também o Banjo Laranja você pode encomendar aí, beleza, esse Banjo aqui já tá vendido aqui, vai pro Grande Magnum, lá de Salvador, bairro Cajazeiras, Salvador, Bahia, muito obrigado Magno, vai tá levando Banjo Elétrico, capa e paleta de brilho também, beleza, Magno, aqui seu Banjo aqui ó, Som legal também ó, som maior aqui ó, sequencia de som maior aí, se você quiser comprar as minhas apostilhas aí, tem a apostila de Banjo, que eu explico várias repicadas de Banjo, pra quem tá iniciando aí, beleza aí ó, Aqui é um tipo de repicada, outro tipo Outro tipo de repicada E tem tudo na minha apostila, na sétima apostila de Banjo, você pode comprar lá, baratinho, também pode concorrer a um cavaquinho ou Banjo, você comprando ela por 30 reais, você concorre a um cavaquinho ou Banjo, beleza, valeu, valeu, emersonbrasamusic.com.br, valeu!